Você já foi a Bahia Negra Lá tem vatapá, lá tem caruru, lá tem munguzá, se quiser sambar Nas sacadas dos soprados da velha São Salvador A lembrança das donzelas do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem Você já foi a Bahia Negra? Não! Não! Então vá! Quem vai é o bom fim minha negra, nunca mais quer voltar Muita sorte teve, muita sorte tem e muita sorte terá Você já foi a Bahia Negra? Não! Não! Então vá! Lá tem vatapá, lá tem caruru, lá tem munguzá, se quiser sambar Não, não vá! Uma time長u te enviá, lá tem quantos filhos que vive tolls